Debate Esportivo analisa mais uma vez o vexame do Vasco aí contra o Nova Iguaçu, um time que não engrena, mesmo tendo o Paie e outros grandes jogadores, tá complicado a vida do Vasco aí no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil e nem começou o Brasileiro. Tomara que vem melhorar o time aí pra não ser rebaixado, porque com um time desse tá uma vergonha. Levou muitas bolas na trave, também o Paie chutou a bola na trave, mas tá complicado, né? Tá na hora de melhorar o time, se não. Os créditos deste vídeo ao Seleção Esporte TV da Globo. Um abraço a todos, vamos para o vídeo. Em função disso, simples e objetivo. E Leandro, sabe uma outra coisa? Eu acho que ele entendeu perfeitamente, desde o ano passado, com o que já virou um slogan, o Vabahá, ele entendeu perfeitamente onde ele está. O que é o Vasco, o que ele tem que falar, a maneira de se comunicar com o torcedor. Ele não poderia chegar ontem, naquela entrevista, com um ar meio apreensivo, meio não, é realmente... Quarta baixa, né? É, não, não, peraí, deixa que hoje vou eu, Emiliano, fica aí. Hoje vou eu. Eu gosto da pressão. Isso aqui é o Vasco. O Vasco é um clube grande. Tivemos duas ou três possibilidades, mas Nova Iguaçu criou. Essa semana vai ser diferente. Ou seja, quando você vê o técnico não baixando a guarda, levando para cima... Você, jornalista, como tem jornalista aqui, eu gosto disso. Quer dizer, ele está dizendo, olha, e dizendo ao mesmo tempo para os jogadores, pressão é isso aqui, amigo. Você está no Vasco, isso aqui é a pressão o tempo todo. Isso aqui não é, pô, empatou com o Nova Iguaçu e a vida está mansa. Não, essa semana o discurso vai ser todo nesse sentido. Imagino que ele já observou várias coisas que não estão dando certo, porque elas não deram certo nos dois últimos jogos. E vai precisar que ele faça esses ajustes. Exatamente. Os ajustes... O desafio dele é dar sintonia fina, onde ondas curtas e médias estão se misturando. Entende? Então, ó, Vasco, um clube de origens lusitanas, né, fundado no Rio de Janeiro, hoje com a alma argentina e com o francês, cara, que está vestindo essa camisa de verdade mesmo. Ontem, no campo, ele não teve uma grande atuação. Ele deu uma... Já aprendeu a falar bom palavras em português. Já aprendeu a falar uns palavras em português. Já está bem claro. Teve esse... Fica um testa com testa. Testa com testa ali. Agora, depois do jogo, cara, uma imagem muito bonita, porque o torcedor do Vasco foi o melhor do time ontem, né, disparado. O torcedor do Vasco é o melhor. Como sempre, né? O melhor do Vasco, de novo, foi a sua torcida. E aí ele, solitariamente, deu quase que uma volta olímpica, quase que completa, para aplaudir o torcedor que foi ao Maracanã ontem. Ah, isso é uma cultura que tem no fora, né? Normalmente, independente do resultado, o time vai agradecer aos torcedores, né? E ele... Ele tem uma coisa. Ele não teve uma participação, assim, acima da média dele. Mas ele está acima da média toda vez que ele toca na bola. Sempre. Dá uma clareada no jogo, né? Ainda mais quando ele saiu, né? Do lado esquerdo, que ele fica limitado ali, porque tem algumas obrigações táticas, que ele vai para o meio, que tinha menos obrigações. Aí dá uma clareada. É o passe, a virada de jogo, né? A batida, quase que no final o Puma faz um gol de cabeça do que aquele do Água Santa, do Piton. Muito parecido. Por quê? Porque é uma qualidade muito grande na batida, né? Quando ele faz. Ele realmente é um jogador muito diferenciado, preservada nele, para que ele possa alimentar mais ainda a parte ofensiva. Corra o risco um pouco, deixando, em algumas situações, ele mais livre, né? Você não acha ele melhor por dentro? Não. Porque o por dentro, Paulinho, ele em alguns momentos não vai respirar, porque quem joga por dentro é obrigado a estar sempre... É, circulando. E circulando em uma atividade. Do lado, ele dá uma respirada às vezes, quando a jogada está do lado de lá. Mas mesmo assim, ele fica obrigado a pegar o lateral que vem, entendeu? Quando ele vai para o meio, claro, quando ele está na ponta, ele só tem um lado para ver. Do outro lado, ele sai do campo. Quando ele está no meio, não. Ele tem os dois. E a facilidade que ele tem para fazer a jogada, é, realmente... É, realmente o Paia joga muita bola. Ele tem sido o destaque do Vasco aí, nesse início de campeonato de Carioca. O ano passado jogou muito, muita bola na trave, muitos golaços. Golaços de falta. Um cara que se dedica, um cara que mostra por que veio para o Vasco. É um cara que salva o time do Vasco. O Léo Jardim também, um goleiro. E precisa dar uma renovada e dar uma chacoalhada nesse time para conseguir alguma coisa melhor. Porque está virando motivo de piada. Escapou do Nova Iguaçu aí de levar uma goleada. Esperamos dias melhores aí para o Vasco. Deixe o seu like, deixe o seu joinha para ajudar o canal. E até o próximo vídeo. E olha só. E aí E aí